Opa, e aí, como é que você tá? Pra você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma estruturazinha pra exibir aquele símbolo de produtos verificados A princípio eu relutei um pouco em trazer esse conteúdo porque eu achei ele relativamente simples mas depois eu percebi que ele pode ser uma abordagem interessante até pela questão da didática Como assim, Paulo? Normalmente quando a gente tá navegando em algumas lojas por aí a primeira coisa que a gente pensa quando vê um elemento na loja por exemplo, aquele símbolozinho de pagamento seguro, né? que a gente encontra vários cartões o gueto e tudo o mercado pago, o pago seguro e por aí vai aquele símbolo de cartões ali a gente associa que é uma imagem que o usuário pegou no Google ou em qualquer outro lugar converteu em HTML pegou o códigozinho e colou lá no editor de código da loja Outra coisa também que poderia ter sido feito em caso de ícones ele pegar o ícone da própria biblioteca de ícones vai lá na biblioteca pega o códigozinho do ícone e adiciona no código da loja Contudo, essa funçãozinha que a gente vai fazer hoje ela nada mais é do que uma personalização de estilo ela é em CSS ou seja, esse símbolozinho que a gente vai exibir não passa em uma personalização simples e qual é a vantagem disso? quando você coloca uma imagem na tua loja lembre-se que ela precisa ser inspecionada pelo servidor ou seja, o servidor analisa se ela não tem nenhum código malicioso embutido nela e essas requisições bem como as dimensões da imagem as resoluções da imagem eles podem ocasionar uma queda de performance no carregamento da loja ou seja, quanto mais imagens eu tenho tende a ter uma página com interatividade mais lenta ou seja, ela pode demorar mais para carregar e consequentemente o meu usuário pode não ter paciência para esperar uma alternativa que a gente faz é tentar limitar a quantidade desses elementos dessas imagens ou de outras requisições fazendo uso de outras estruturas nesse caso de hoje o que a gente vai fazer é em vez de a gente utilizar um ícone de uma biblioteca qualquer a gente vai criar no próprio CSS beleza? agora que eu já detalhei um pouco sobre a didática aqui em questão bora para a mão na massa deixa eu fechar aqui e abrir de novo eu vou aqui logo fazer um preview da minha loja vou escolher um produto e vou até a página do meu produto aqui na página do meu produto eu vou selecionar onde eu quero colocar o ícone lembre-se que é aquele ícone de produtos verificados nesse caso é um ícone azul ou verde que tem um Vzinho aqui que é bem característico mesmo o local onde eu optei por colocar é na frente do título do produto então eu venho aqui no meu editor de código eu posso, antes de editar o código o ideal é que eu duplique para ter um backup de segurança depois de duplicar eu posso começar as edições aqui em editor de código eu vou procurar pela minha página do produto a página do produto em alguns sites pode ser aliás em alguns temas da Shopify pode ser Product Template Liquid no caso aqui eu estou utilizando o Arihousing e no Arihousing ele é em Product Info fica aqui em Snippets Snippets Product Info clico dentro da seção aperto Ctrl mais F e digito Product o que é que eu estou buscando? eu estou buscando o título do produto então Product Title aqui eu posso utilizar os cursores para me localizar dentro do código pronto, aqui eu já encontrei será que é esse? eu poderia testar nos outros de cima também mas para poder agilizar o vídeo eu vou testar nesse que eu já sei que é o que eu estou buscando aqui para ter certeza de que é ou não eu digito um elemento qualquer só para saber onde é que esse elemento vai ser exibido no meu código e me mostrar exibiu esse 12 lá no título exibiu próximo do seletor de quantidade exibiu próximo do preço então dessa forma eu vou me norteando até encontrar a estrutura que eu procuro aqui eu salvo aqui eu dou uma atualizada e pronto o elemento que eu coloquei realmente ele apareceu no local onde eu quero exibir esse meu ícone então beleza é aqui mesmo já tendo o local onde eu vou exibir o ícone eu vou abrir o bloquinho de notas lembrando que esse código ele vai estar na descrição e o que é que ele faz? aqui eu tenho eu tenho uma definiçãozinha de classe e essa classe nada mais é do que uma espécie de referência digamos assim ou seja tudo que está aqui nesse estilo ele vai personalizar o que está aqui dentro dessa função daqui até aqui perceba que aqui eu não tenho tags de imagens a única coisa que eu seto aqui é uma pequena biblioteca de ícones que depois eu vou te explicar caso você faça o passo a passo aqui e não apareça o ícone verificado lá eu vou explicar como é que você faz para fazer a adição dessa biblioteca externa no seu tema mas basicamente é só isso é um trechinho de HTML e o seu estilo aqui definido no caso aqui CSS eu vou pegar meu trecho de HTML copio ele e colo na frente do meu título ou na frente do local onde eu quero indexar esse elemento pronto colei aqui na frente eu vou salvar vou lá na loja perceba que ainda não aparece nada a não ser o 12 porque eu excluí o 12 aqui clico aqui na frente dou um espaço aqui embaixo eu vou colar o meu estilo colei aqui meu estilo o estilo é daqui até aqui embaixo aqui abre e onde tem essa barrinha que fecha aqui eu vou salvar só isso e aqui tem o meu ícone de produtos verificados vamos supor que eu não queira colar esse estilo aqui tá certo o que é que eu vou fazer eu vou pegar tudo que está fora desse dessas referências aqui do estilo do CSS vou apagar eles no caso desculpa eu não vou precisar copio ele aqui de cima de verification até aqui embaixo venho aqui em assets tem.css vou até o meu final e colo ele aqui pode obrigatório fazer os dois não você pode fazer tanto lá quanto aqui lembrando que se você for colocar aqui você não precisa utilizar as tags de estilo você coloca só o conteúdo que está dentro das tags beleza como eu já estou usando lá não vou colocar aqui não aqui eu já tenho definido já fiz isso tudo Paulo mas não apareceu aí o que é que eu vou fazer você vai voltar em tem.liquid vai buscar a tag head mas é a tag de fechamento que você está buscando aqui tem a tag head de abertura como é que eu sei qual é a de fechamento Paulo clico em cima dela e venho até aqui embaixo buscando a outra que está selecionada porque quando você clica em uma abertura ou em um fechamento ele vai buscar a outra a outra extremidade da estrutura aqui ela aqui em cima eu vou colar esse trechinho aqui de código certo que no caso é um suporte para a minha biblioteca de ícones para eu poder renderizar esse simbolozinho verdinho aqui aliás branquinho aqui dentro tá bom Paulo mas quando eu coloquei lá em Product Info já apareceu tudo eu preciso colocar? não, não precisa aqui é só caso não apareça aqui em cima você vai e cola a biblioteca e é isso aí obrigado por ter ficado até aqui e no vídeo de hoje eu quis trazer essa temática diferente de que nem todo elemento que a gente vê na loja é fruto de uma imagem que foi convertida em HTML e tudo mais e que você pode sim ter uma loja com diversos elementos você só precisa planejar ela de uma forma consciente beleza? valeu brigadão até a próxima tchau tchau